O meu nome é Felipe, eu sou o fundador da Agulha no Cedeiro. Hoje vim-vos apresentar esta belíssima casa no Jorginho Paulista. Se prepare, que ela é fantástica! Se você precisa de espaço e gosta de uma grande área de convivência, como por exemplo uma cozinha, olha o tamanho desta e ali atrás ainda tem a área gourmet. Projetada por Marcos Tomannick, esta casa está implantada num terreno de 1050 m². São 750 m² com amplas áreas de convivência e 5 suítes. Não há nada, não há nada, não há nada para mim. Você, meu querido, acredite-me. Por mim, não há nada. Mas você, por favor, me amarei também. Eu amarei com você. Eu amarei com você. Eu amarei com você. Eu amarei com você. Se você quer morar numa casa com um projeto sustentável, assinada e pertinho do Ibirapuera, pare de procurar o que você já encontrou. Você está na Agulha no Cedeiro.